E em Cascavel, duas casas foram destruídas pelo fogo e foi no bairro Melissa. Agora eu vou conversar com a Daiane Santos, que acompanhou tudo e tem os detalhes. Dai! Com um olhar de tristeza, o seu Mauri ainda não acredita no que aconteceu. E revirando os entulhos, tenta recuperar algo. Só vou nada, peguei só uma mala que tinha pegado ali, né? É iniciado por um telefone no carregador. Eu acho que pode ter sido os rios, porque ficou um celular carregando em cima da cama e aquele celular estava esquentando muito, do meu amigo, né? E daí eu acho que pegou fogo na cama, daí pegou fogo na casa, daí não deu tempo, foi muito rápido. E não conseguiu salvar nada? Não conseguiu salvar nada, só saí de calção mesmo e não conseguiu salvar nada. Queimou outra casa do vizinho, porque eles tentaram jogar água, não conseguiram apagar, daí o outro vizinho quase estava pegando nele. Na casa dele ele passou mal também, desmaiou, teve que chegar o SAMU para socorrer ele ali. A casa da dona Maria fica bem ao lado, ainda em choque. Ela conta os momentos que viveu. Uma tragédia, porque nós corria, era mangueira, era vizinho, chegou vizinho aqui que nós nunca conhecemos na vida, acho que veio lá do Piquiri. E foi uma trabalha, daí o meu marido pegou o meu filho, foi ali, esses pau aqui que estava tudo escorado na casa, estava, ele jogou tudo para casa. As duas casas, os moradores esperam por uma moradia digna. Segundo eles, a previsão é que em dois anos isso finalmente aconteça. Quando vem o povo lá da Covela, alguma coisa... Caminhando para o fim, tá? Para isso, tratativas então já estariam em andamento e a gente segue acompanhando, porque moradia é questão de dignidade e de saúde também, né? Obrigado. Obrigado.